A colheira da safrinha do milho em Mato Grosso está na sua fase inicial. O estado é o maior produtor brasileiro do cereal. E nessa semana chega a 3,5% da área que foi plantada. Bem no início de fevereiro, acompanhamos o plantio da safrinha do milho na fazenda Santa Anastácia, em São Rios. Na época, o produtor Argino Bedim tinha uma preocupação com a indisponibilidade hídrica que poderia comprometer a sua safra. Em consequência disso, o produtor optou por aplicar alta tecnologia na adubação como forma de minimizar as perdas. Nos primeiros talhões aqui a gente investiu mais e esperava-se uma produção maior do que está se produzindo hoje. Os primeiros milho aqui quase não faltou chuva, mas a colheira agora está acontecendo e não está respondendo aquilo que a gente imaginava que fosse responder. Além de sofrer com as perdas pelo estresse hídrico, os produtores da região estão convivendo com outro problema. A baixa qualidade das sementes que foram ofertadas nessa safra. O tamanho de muitas espigas, eu acho que imagino aí uns 30% das espigas do milho instalado na lavoura, eles estão muito pequenas. E a caninha fina, eu atribuo isso à qualidade da semente, do milho que a gente plantou esse ano aí, que não correspondeu à altura do investimento que a gente fez para ter uma produtividade melhor. A gente vai ter que fazer uma avaliação agora, ver se os produtores de semente vão fazer alguma indenização em cima disso ou não vai. É tudo uma negociação. E o agricultor sempre sobra para o agricultor. Qualquer coisa que você for indenizar, não vai indenizar aquilo que deveria. Mas a gente vai tentar. E graças a Deus a gente está produzindo aí nos melhores talhões que a gente esperava até 150, 155 sacos por hectare. Está colhendo 135, hoje está colhendo um talhão que ainda caiu mais de 10 sacos, está 125 sacos, onde a gente imaginava que jamais ia baixar de 140 sacos esses primeiros milhos aí. Agora o último milho, faz mais de 40 dias e ele está ainda verde, faz mais de 40 dias que não chove nesse milho. Então imagina esse, está dando 125 sacos aqui que não faltou chuva e com uma tecnologia maior, no outro uma tecnologia um pouco menor, menos investimento e faltando chuva. Imagina o que vai acontecer, se der 60, 70 sacos, está de bom tamanho. Como aqui a gente vem a 37 safras aqui, ano após ano sempre, nunca deu um problema. Na aquisição de créditos para o custeio da safra, o seguro é uma opção aos produtores. Como o seu argino não optou, vai arcar sozinho com os prejuízos. Valdir Pacheco, para o SBA.